Leitura da bibliografia, processo de seleção do doutorado e mestrado da Universidade Federal de Goiás A história cultural entre práticas e representações de Roger Chartier Tradução de Maria Manoela Galliard Editora de Fel Em 1985 Nota da apresentação Apresentar ao público português um livro de Roger Chartier implica uma reflexão preliminar sobre as condições de sua recepção. Para isso, devemos começar por precisar os sentidos das trocas entre as historiografias francesas e portuguesas nas últimas décadas. No âmbito dos estudos relativos à época moderna, tais trocas poderão ser pensadas a partir de três domínios essenciais. Em primeiro lugar, um conjunto de trabalhos de história econômica e social dimensionados em diferentes escalas, urbanas, regional, oceânica e internacional ou intercontinental. Revela o grau de intervenção e a capacidade de influência do círculo constituído pela antiga Escola de Estudos Práticos. Em segundo lugar, um número considerado de estudos de história cultural, atento, sobretudo, aos registros literários, exprime não só o interesse francês por obras e autores portugueses, mas também a preocupação em proceder à sua legitimação, através de revistas próprias, de provas acadêmicas e de formas de reconhecimento institucional. Por último, as traduções de obras francesas promovidas por algumas editoras lisboetas, entre as quais a Cosmos desempenhou um papel pioneiro, são a prova de uma procura crescente da produção proveniente da Escola dos Análises. Será uma evidência afirmar que nestes três domínios existem atrasos nacionais num quadro de trocas desiguais, salvaguardando o caráter excepcional de obras como a de Vitorino, Magalhães e Godinho. Mais difícil será diagnosticar a situação atual. A este propósito, algumas questões poderão ser deixadas em aberto. Antes de mais, importa considerar a banalização de conceitos e de modelos explicativos da história econômica e social. Em boa parte, proporcionada por programas e currículos escolares. Uma vez dissociados do seu quadro original, verdadeiramente inovador. Depois, há que reconhecer os declínios do interesse francês pelos estudos da literatura portuguesa. Aqui não será estranha a interrupção do diálogo entre a história e a literatura e da cultura. Consequência da difusão de abordagens pouco interessadas no contexto temporal dos discursos e resultado de desconfianças frente à fonte literária, dotada de um estatuto menos real do que o documento de arquivo. Por fim, interessa analisar o mercado das traduções quando pretende passar por atuais produções com 10 ou 20 anos, chegando a não identificar os seus tradutores e só muito raramente arriscando uma apresentação das obras e dos autores. Ora, é a possibilidade de levar mais a fundo a interrogação sobre estas três questões que o presente livro nos faculta. Propõe-nos uma reflexão sobre o paradigma historiográfico dos 50 e 60, constituído em relação à economia e sociedade, mas que se tornou extensiva à história das mentalidades. Assume como duplo problema as formas narrativas, por um lado, porque são inerentes ao discurso histórico-literário, por outro, porque fazem parte dos documentos que o historiador toma por objeto. Enfim, apresenta-se como atual, pois inclui oito ensaios publicados após 1982, organizados exclusivamente para a edição portuguesa, numa altura em que se preparam ou começam a sair traduções do autor em inglês para Princeton University e em italiano. Neste contexto, ler a história cultural entre práticas e representações implica uma segunda ordem de reflexão de modo a pôr em causa as possibilidades de migração das ideias de Roger Châtier e que equivale a perguntar qual a distância entre o autor, na sua origem, e neste seu posto de chegada, ou ponto de chegada. Sem preocupações sistemáticas, repare-se que uma primeira distância se encontra na configuração de autores reivindicada ou aceita pelo próprio e o conhecimento que os leitores portugueses poderão ter dos mesmos. Tanto Pierre Bourdieu como Michel de Certeau são pouco conhecidos em língua portuguesa e, apesar das traduções do primeiro publicadas no Brasil, encontram-se por divulgar algumas das suas obras mais importantes. Editores brasileiros têm se preocupado em dar a conhecer a obra de Michel Foucault, mas do lado de cá, do Atlântico, só muito dificilmente essas traduções podem ser comparadas ao fragmento que nos ofereceu. Vai para dez anos uma antologia organizada por Prado Coelho. A sondagem deverá ser extensiva a outros autores, Edamer, Geert, Habermas, Jacques-Cruz e ainda Riquet, quase ignorados entre nós, mas que interessaria controlar mais diretamente, ultrapassando a leitura de segunda mão ou a estupefação frente aos nomes considerados na moda. Neste quadro, talvez desolador, a excepção será Norbert Elias, que outras editoras têm procurado divulgar, mas também aqui há o perigo de se estarem a favorecer leituras redutoras da sua obra. Se ao esquecer tais autores corremos o risco de ler Chartier fora de seu contexto, o mesmo acontece quando isolamos uma pequena parte de sua obra e a apresentamos em forma de livro. Neste caso, controlar o ato de leitura implica, no mínimo, entender ou atender a um conjunto de práticas de exclusão e de classificação. Para as entender, será útil definir o conjunto de áreas e de interesses presentes na totalidade das publicações do autor. Cinco rubricas podem servir de ponto de partida. Uma primeira área de trabalho de Roger Chartier visa a análise das instituições de ensino e das sociabilidades intelectuais. P. A segunda área será possível agrupar em um conjunto de investigações parcelares sobre a marginalidade, os intelectuais frustrados, a festa ou a morte, e de tentativas de síntese da França urbana à vida privada. Tanto num caso como no outro, poderíamos dizer que se pretende reinventar a história social, atendendo sobretudo a um conjunto de práticas e de objetos culturais. C. Segue-se um campo de publicações constituído principalmente pela história da leitura, permanentemente confrontada com a história do livro, da edição ou dos objetos tipográficos. Aquil, ao mesmo tempo, se esforça por interrogar a teoria da recepção e a sociologia cultural, por exemplo, os capítulos 4, 5 e 6 do presente livro. D. Um quarto domínio diz respeito às análises da cultura política nas suas várias configurações, dos círculos cortesãos aos meios populares. E, concedendo uma atenção particular aos discursos escritos, caso dos capítulos 7 e 8, em uma última área de publicação, revelam permanente esforço em refletir sobre o ofício do historiador, por um modo ou por um lado, a partir do exame das condições de produção dos agentes das práticas historiográficas, por outro, através de uma avaliação dos conceitos e das formas discursivas que fundam essa mesma prática, como acontece na introdução e nos capítulos 1, 2 e 3. Assim, com base nesta tipologia assumida também como ato de leitura, será possível situar melhor o presente livro no quadro da produção historiográfica do autor. Avaliar as condições de recepção deste livro, de Roger Chattier, obriga ainda a explicar uma leitura que gostaríamos de propor contra as apropriações agiográficas ou de mero reconhecimento de seus precursores. Três aspectos dotados de um estatuto desigual constituem a nossa proposta. Em primeiro lugar, importa pensar em conjunto um percurso acadêmico, um itinerário editorial e uma trajetória historiográfica. O sentido dos conflitos que este livro nos dá a ler só será compreensível neste quadro de afirmação da autonomia e de aquisição crescente dos títulos de prestígio no interior do campo intelectual. Depois será preciso não isolar o caráter fragmentário próprio dos estudos de caso, ação ou opção de uma prática necessariamente experimental e a necessidade de pensar os processos de civilização ou as transformações sociais recorrendo aos tempos longos, mesmo que descontínuos. Aceitar como uma tensão nem sempre fácil de equilibrar a passagem do caso ao processo, que obriga a pôr o problema do mercado dos produtos historiográficos e, mais concretamente, a querer saber qual o peso das solicitações dos editores interessados na novidade do pequeno objeto parcelar. É o caso dos capítulos 5 e 6, mas, preocupado sobretudo com o tipo de oferta proporcionada pela obra de síntese, finalmente importa enunciar a tensão fundamental que percorre a obra de Chartier. Por um lado, existe uma permanente interrogação sobre a possibilidade de ir do discurso ao facto e que obriga a pôr em causa a ideia da fonte enquanto testemunho de uma realidade de que esta seria mero instrumento de mediação, de onde a dupla tendência para analisar a realidade através das suas representações e para considerar as representações como realidade de múltiplos sentidos, por outro lado, constata-se a existência de práticas sociais que não poderão ser reduzidas a representações, pois revestem uma lógica autônoma. Resolver esta tensão implica tornar operatórias a noção de leitura e o conjunto de formas de apropriação, as quais permitem pensar simultaneamente a relação de conhecimento, em particular os procedimentos com as fontes, e o conjunto dos atos de relação comprometedores de práticas e de representações. Neste sentido, o conceito-chave da leitura será para Chartier o que as relações de interdependência são para Norberto Elias, e a noção de campo é para Bordier. Fim da nota de apresentação. Partiremos agora para a introdução. A nota de apresentação fica entre as páginas. Sete e onze. A introdução, páginas. Treze. A vinte e oito. Introdução. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. O presente livro, composto por oito ensaios publicados entre 1982 e 1986, constitui-se como resposta à insatisfação sentida frente à história cultural francesa dos anos 60 e 70, entendida na sua dupla vertente de história das mentalidades e de história serial quantitativa. Os traços que a caracterizam só podem ser compreendidos quanto relacionados com a situação da própria história, como disciplina, naquelas décadas. Numa palavra, poderá dizer-se que a história era então institucionalmente dominante e que se encontrava intelectualmente ameaçada. Nota 1. Os dados relativos às transformações morfológicas das disciplinas que estão na base desta evolução foram reunidos por Pierre Bourdieu, Luc Boltanski e Pascal Maldidi. Esses dados constituem a base estatística de Pierre Bourdieu em Homo Académicos, Paris, Minuit, 1984. A posição que detinha no campo universitário era assegurada pelo seu peso numérico. Em 1967, acende ao segundo plano das letras e das ciências humanas atrás da literatura francesa, mas muito antes da linguística, da psicologia ou da sociologia. E pela importância do capital escolar em termos de currículo e de graus acadêmicos, dos seus mestres, nove em cada dez eram agregados, dois em cada dez eram antigos alunos das escolas normais superiores, na escala da legitimidade institucional a história pertencia ao grupo das disciplinas dominantes, ainda que ultrapassada pelo francês, pelas línguas mortas ou pela filosofia. E apresentava características muito diferentes das atribuídas às disciplinas novas, que exibiam números mais discretos e cujos docentes, sobretudo os mais jovens, que não eram professores, mas tão só assistentes, careciam dos graus acadêmicos de maior prestígio. Ora, é precisamente essa posição baseada na primazia do estudo das conjunturas econômicas e demográficas ou das estruturas sociais que as ciências sociais mais recentemente institucionalizadas tentam abalar nos anos 60. Para tal, puderam contar com uma fortíssima taxa de crescimento dos efetivos, que variou entre 200% e 300% de 1963 a 1967, para a linguística, sociologia e psicologia, e com a concentração ou a contratação de novos professores com diplomas mais modernos do que as disciplinas canônicas, mas que dispunham, na maioria, de um forte capital social. O desafio lançado à história pelas novas disciplinas assumiu diversas formas, umas estruturalistas, outras não, mas que no conjunto superam em causa os seus objetos, desviando a atenção das hierarquias para as relações das posições para as representações e as suas certezas metodológicas, consideradas mal fundadas quando confrontadas com as novas exigências teóricas, ao aplicar em áreas até então estranhas aos interesses da história econômica e social, normas de cientificidade e modelos de trabalho frequentemente decalcados das ciências exatas, como a formalização e a modelização, a explicitação das hipóteses, a investigação em grupo, as ciências sociais conquistadoras iam minando o domínio da história nos campos universitários e intelectual. E ao importar da área das disciplinas literárias novos princípios de legitimidade, que desqualificavam a história enquanto disciplina empírica, tentavam converter a sua fragilidade institucional em hegemonia intelectual. A resposta dos historiadores foi dupla. Puseram em prática uma estratégia de captação, colocando-se nas primeiras linhas desbravadas por outros. Daí a emergência de novos objetos no seio das questões históricas, as atitudes perante a vida e a morte, as crenças e os comportamentos religiosos, os sistemas de parentescos e as relações familiares, os rituais, as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento escolar, etc. O que representava a construção de novos territórios dos historiadores através da conexão dos territórios dos outros. Daí, corolariamente, o retorno a uma das inspirações fundadoras dos primeiros análises dos anos 30, a saber, o estudo das utensilagens mentais que o domínio de uma história dirigida, antes de mais para o social, tinha, em certa medida, relegado ao segundo plano. Sob a designação de história das mentalidades ou psicologia histórica, delimitava-se um novo campo distinto, tanto da antiga história intelectual literária como da hegemônica história econômica e social. Com esses objetos novos ou reencontrados, podiam ser experimentados tratados ou tratamentos inéditos tomados de empréstimo às disciplinas vizinhas. Foi o caso das técnicas de análise linguística e semântica dos meios estatísticos utilizados pela sociologia e de alguns modelos de antropologia. Mas, esta estratégia de captação dos territórios das técnicas dos índices de cientificidade só podia resultar na condição de não pôr de lado nada do que tinha na base do sucesso da disciplina, determinado pelas renovações audaciosas do tratamento serial dessas fontes massivas, nomeadamente registros de preços, registros paroquiais, arquivos portuários e atos notoriais. Nas suas grandes linhas, a história das mentalidades constitui-se aplicando a novos objetos os princípios de inteligibilidade utilizados na história das economias e das sociedades, como sejam a preferência dada ao maior número. Logo, a investigação da cultura tida como popular, a confiança nos números e na quantificação, o gosto pela longa duração, a primazia atribuída a um tipo de divisão social que organiza imperativamente a classificação dos fatos de mentalidade, as características próprias da história cultural assim definida, que concilia novos domínios de investigação com a fidelidade aos postulados da história social, eram como que a tradução das estratégias da própria disciplina que visava a apropriação de uma nova legitimidade científica apoiada em aquisições intelectuais que tinham fortalecido o seu domínio institucional. Ao escrever deste modo as características da história das mentalidades na configuração do campo científico em que foram moldadas, pretendemos assinalar que qualquer reflexão sobre os desvios ou afrontamentos próprios de uma disciplina supõe necessariamente a identificação da sua posição no campo universitário e a verificação dos legados interiorizados e das posturas partilhadas que constituem o cerne da sua especificidade. Durante um período demasiado longo, os historiadores escreveram a história de sua disciplina socorrendo-se de categorias de pensamento cujo emprego teriam recusado na análise de qualquer outro objeto. Durante esse período demasiado longo, a história da história foi habitada por essas sequências de conceitos saídos de inteligências desencarnadas, denunciadas por Lucien Fèvre como o pior defeito da antiga história das ideias. Nota 2. Lucien Fèvre, Le Histoire et Notre, 1938, texto tomado em Combates pela História, Paris, Collin, 1953, p. 276 a 283. Ora, o presente livro pretende ilustrar discretamente, atendendo a que não é esse o seu objeto, uma outra maneira de pensar as evoluções e oposições intelectuais, e deseja fazê-lo traçando as determinações objetivas expressas nos hábitos disciplinares que regulam a relação da história cultural francesa com outros campos de saber, próximos, mas muitas vezes ignorados, a história literária, a epistemologia das ciências e a filosofia. Uma tal abordagem tomada de empréstimo à sociologia do saber deveria levar à compreensão de certas clivagens apresentadas neste volume, por exemplo, entre a sociologia tal como a prática de normas e felizes e as tradições históricas contra as quais ela se constrói. Essas oposições formuladas em termos de diferenças conceituais e metodológicas é o que são na realidade, e determinadas por lugares ou por lutas pelo domínio disciplinar ou intelectual não são as mesmas na Alemanha universitária dos anos 30 ou no mundo intelectual dos anos 80. Só as suas configurações específicas e as estratégias particulares que produzem podem dar inteiramente conta das posições sustentadas e dos caminhos seguidos. Dizer isto não é reduzir os debates intelectuais à mera condição de aparentes confrontos e de poder entre escolas, entre disciplinas ou entre tradições nacionais. Nem pensar que tal análise permite a quem a faz escapar as determinações do campo em que se encontra. Trata-se de outra coisa, que é o dever de pensar as divergências surgidas no nosso mundo acadêmico ou as evoluções das disciplinas que são as nossas, situando-as no espaço social que é o ser. A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo como os diferentes lugares e os momentos e momentos como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a lei. Uma tarefa deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito à classificação, divisão e delimitação que organizam a apresentação do mundo social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis consoantes as classes sociais ou a meios intelectuais são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas próprias do grupo. São estes esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser recifrado. As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as fojam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros, produzem estratégias e práticas sociais escolares e políticas que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas, menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar para os próprios indivíduos as suas escolhas e condutas. Por isso, esta investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se anunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor a sua concepção de mundo social e valores concepção de mundo social os valores que são os seus e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificação ou de delimitação não é, portanto, afastar-se do social como julgou durante muito tempo uma história de vistas demasiado curtas. Muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente materiais. Mata 3 Ao formular estas escolhas metodológicas apoiamos-nos em grande medida nos trabalhos de Pierre Bourdieu em particular La Distinction Crítica Social do Julgamento Paris Minuit 1979 Desse modo, espera-se acabar com os falsos debates desenvolvidos em torno da partilha tida como irredutível entre os objetos entre a objetividade das estruturas que seria o terreno da história mais segura aquela que manuseando documentos seriados quantificáveis reconstrói as sociedades tais como eram na verdade e a subjetividade das representações a que estaria ligada a uma outra história dirigida às ilusões de discursos distanciados do real E a tal clivagem atravessou profundamente a história mas também outras ciências sociais como a sociologia ou a etnologia opondo abordagens estruturalistas e perspectivas fenomenológicas trabalhando as primeiras em grande escala sobre as posições e relações dos diferentes grupos muitas vezes identificados com classes e privilegiando as segundas o estudo dos valores e dos comportamentos de comunidades mais restritas frequentemente consideradas homogêneas os debates recentes entre os defensores da micro-história e os da case studies e os da história sociocultural serial herdeira direta da história social ilustram bem esta polarização constitutiva do campo das ciências sociais tentar ultrapassá-las exigentes de mais considerar os esquemas geradores das classificações e das percepções próprias de cada grupo ou meio como verdadeiras instituições sociais incorporando sob a forma de categorias mentais e de representações coletivas as demarcações da própria organização social as primeiras categorias lógicas foram categorias sociais as primeiras classes de coisas foram classes de homens em que essas coisas foram integradas nota 4 Emelie Durkheim e Marcel Mous em 1903 texto tomado em Marcel Mous Paris Minuit 1969 p. 1389 citação p. 83 O que leva seguidamente a considerar essas representações como as matrizes de discursos e de práticas diferenciadas mesmo as representações coletivas mais elevadas só tem uma existência isto é só o são verdadeiramente a partir do momento em que comandam atos nota 5 Marcel Mous divisões e proporções 1927 texto tomado de Marcel Mous Paris Minuit 1969 p. 178 245 citação p. 210 que tem por objetivo a construção do mundo social e como tal a definição contraditória das identidades tanto dos outros como a sua efetuar um retorno a Marcel Mous e a Emily Durkheim autoriza paradoxalmente a pensar naquilo de que a utensilagem conceitual da história e das mentalidades cresceu a noção de representação coletiva entendida no sentido que lhe atribuem ou atribuíam permite conciliar as imagens mentais claras aquilo que Lucien Feb designa por os materiais de ideias com os esquemas interiorizados as categorias incorporadas que as gerem e estruturam aquela noção obriga igualmente a remeter a modelação destes esquemas e categorias não para os processos psicológicos sejam eles singulares ou partilhados mas para as próprias divisões do mundo social desta forma pode-se pensar uma história cultural do social que tome por objeto a compreensão das formas e dos motivos ou por outras palavras das representações do mundo social que a revelia dos atores sociais traduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e que paralelamente descrevem a sociedade tal como pensam que ela é ou como gostariam que fosse nomear estes motivos abre um primeiro debate que será necessário identificar como símbolos e considerar como simbólicos todos os signos atos ou objetos todas as figuras intelectuais ou representações coletivas graças aos quais os grupos fornecem uma organização conceitual ao mundo social ou natural construindo assim a sua realidade aprendida e comunicada a referência fundadora de Ernest Cassier reivindicada pela antropologia simbólica americana depois de o ter sido por Evelyn Panosky poderia constituir um incitamento neste sentido pois define a função simbólica dita de simbolização ou de representação como uma função mediadora que informa as diferentes modalidades de apreensão do real quer opere por meio dos signos linguísticos das figuras mitológicas e da religião ou dos conceitos do conhecimento científico nota 6 Ernest Cassier Paris menui em 1972 páginas 13 e 58 a tradição do idealismo crítico designa assim por forma simbólica todas as categorias e todos os processos que constroem um mundo como representação nota 7 idem página 310 citando Schopenhauer daí o destinar uma função universal ao espírito de conjunto das produções quaisquer que sejam provenientes da ordem da representação ou da figuração daí consequentemente a extensão máxima fornecida ao conceito de símbolo para o qual remetem todas as fórmulas e todos os signos graças aos quais a consciência constitui a realidade propomos que se tome o conceito de representação num sentido mais particular e historicamente mais determinado a sua pertinência operatória para tratar os objetos aqui analisados resulta de duas ordens de razões em primeiro lugar é claro que a noção não é estranha a sociedade do antigo regime pelo contrário ocupa em um lugar central a este respeito oferece-se várias observações as definições antigas do teatro por exemplo e do dicionário de Fouretier manifesta uma tensão entre as duas famílias dos sentidos por um lado a representação como dado a ver uma coisa ausente o que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado por outro a representação como exibição de uma presença como apresentação pública de algo ou de alguém no primeiro sentido a representação é instrumento de um conhecimento mediado que faz ver um objeto ausente através da sua substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é algumas dessas imagens são bem materiais e semelhantes como os bonecos de cera de madeira ou de couro apelidados justamente de representações que eram colocados por cima do ferro ou do fétero do ferretro real durante os desculpa eu não estou conseguindo dar a palavra durante os funerais dos soberanos franceses e ingleses e que mostravam o que já não era visível isto é a dignidade imoral ou imortal desculpa perpetuada na pessoa mortal do vida nota 8 Ernest Kantorowicz Princeton University Press 1957 p. 419 a 437 outras porém são pensadas num registro diferente o da relação simbólica que para Fouretier consiste na representação de um pouco de um moral através das imagens ou das propriedades das coisas naturais o leão é o símbolo do valor a esfera o da inconstância o pelicano do amor paternal nota 9 Fouretier dicionário universal 1960 data da primeira edição antigas representações e símbolos uma relação compreensível é então postulada entre o signo visível referente por ele significado o que não quer dizer que seja necessariamente estável e unívoca a relação a relação de representação entendida deste modo como relacionamento de uma imagem presente e de um objeto ausente valendo aquela por este por lhe estar conforme modela toda a teoria do signo que comanda o pensamento clássico e encontra a sua elaboração mais complexa com os lógicos de Porto Royal por um lado são as suas modalidades variáveis que permitem distinguir diferentes categorias de signos certos ou prováveis naturais ou instituídos ligados ou separados do que é apresentado representado desculpe etc e que nos permitem caracterizar o símbolo em sentido restrito na sua diferença relativamente a outros símbolos nota 10 Antoine Arnaud e Pierre Nicole por Pierre Claire Façois Guébal Paris Présimo Veste France 1965 livro 1 capítulo 4 p. 52 e 54 desta obra existe uma edição de bolso com introdução de Louis Mahan Paris Flammarion 1970 por outro lado ao identificar as duas condições necessárias para que uma relação desse tipo seja inteligível a saber o conhecimento do signo enquanto o signo no seu distanciamento da coisa significada e a existência de conversões partilhadas que regulam a relação do signo com a coisa a lógica de Porto Royal coloca os termos de uma questão histórica fundamental a da variabilidade e da pluralidade de compreensões ou incompreensões das representações do mundo social e natural propostas nas imagens e nos textos antigos por último nota-se que a distinção fundamental entre representação e representado entre signo e significado é pervertida pelas formas de teatralização da vida social do antigo regime todas elas têm em vista fazer com que a identidade do ser não seja outra coisa senão a aparência da representação isto é que a coisa não exista a não ser o signo que exibe ou que a exibe este senhor tem mesmo a representação daquilo que é e é um dos exemplos de emprego dado por Forretier ao tratar da imaginação Pascal põe a nu esse funcionamento da montra que leva a crer que a aparência vale pelo real os nossos magistrados têm conhecido bem esse mistério as suas vestes vermelhas os seus arminhos que os envolvem em mandos felinos os palácios por onde exercem a justiça as flores de lis todo esse augusto aparelho é muito necessário e se os médicos não tivessem sotanhas e mulas e os doutores não tivessem barretes quadrados e becas demasiado largas e de quatro panos nunca teriam enganado o mundo que não consegue resistir a essa montra tão autêntica se aqueles últimos detivessem a verdadeira justiça e os médicos possuíssem a verdadeira arte da cura não teriam necessidade de barretes quadrados a majestade dessa ciência seria por si só própria e suficientemente venerável mas lidando apenas com ciências imaginárias é necessário lançar mão desses vãos instrumentos que impressionam a imaginação daqueles com que tem de tratar e é deste modo que se dão ao respeito Pascal texto estabelecido por Jacques Chavalier em Paris Bibliothèque de la Play em 1954 p. 1118 a relação de representação é assim confundida pela ação de imaginação essa parte dominante do homem essa mestra do erro e da falsidade nota 13 p. 1116 que faz tomar o logro pela verdade que ostenta os signos visíveis como provas de uma realidade que não é assim deturpada a representação transforma-se em máquina de fabrico de respeito e de submissão um instrumento que produz constrangimento interiorizado que é necessário aonde quer que falte o possível recurso a uma violência imediata só os homens de guerra não se mascaram dessa maneira porque efetivamente o seu papel é mais essencial eles afirmam-se pela força enquanto os outros o fazem por meio da dissimulação nota 14 e vida em p. 1118 a reflexão sobre a sociedade de corte introduzida neste volume a partir de uma leitura do livro clássico de Norbert Elias se retoma nessa perspectiva de Pascal de duas maneiras quando define na sociedade antiga a posição objetiva de cada indivíduo como estando dependente do crédito atribuído à representação que ele faz de si próprio por aqueles de quem espera reconhecimento e quando compreende as formas de dominação simbólica por meio de um aparelho ou de um aparato tal como escreveu La Bruyere como corolário da ausência ou do apagamento da violência bruta é no processo de longa duração de erradicação e de monopolização da violência que é necessário escrever a importância crescente adquirida pelas lutas de representações onde o que está em jogo é a ordenação logo a hierarquização da própria estrutura social trabalhando trabalhando assim sobre as representações que os grupos modelam deles próprios ou de outros afastando-se portanto de uma dependência demasiado estrita relativamente à história social entendida no sentido clássico a história cultural pode regressar utilmente ao social já que fazem cedir a sua atenção sobre a estratégia que determinam posições e relações e que atribuem a cada classe grupo ou meio um ser apreendido constitutivo da sua identidade deste modo a noção de representação pode construída a partir das acepções antigas ela é um dos conceitos mais importantes utilizados pelos homens do antigo regime quando pretendem compreender o funcionamento de sua sociedade ou definir as operações intelectuais que lhes permitem apreender o mundo há aí uma primeira e boa razão para fazer dessa noção a pedra angular de uma abordagem a nível de história cultural mas a razão é outra mais do que o conceito de mentalidade ela permite articular três modalidades de relação com o mundo social em primeiro lugar o trabalho de classificação e de delimitação que produz as configurações intelectuais múltiplas através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos seguidamente as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social exibir uma maneira própria de estar no mundo significar simbolicamente um estatuto e uma posição por fim as formas institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns representantes instâncias coletivas ou pessoas singulares marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo da classe ou da comunidade nota 16 a utilização da noção de representação Botans Paris Minuit 1982 páginas 57 e 58 La Formation del Grupo Social A problemática do mundo como representação moldada através das séries de discursos que os apreendem e o estruturam conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma figuração deste tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos ou das imagens que dão a ver e a pensar o real daí neste livro e noutros mais especificamente consagrados à prática da leitura nota 17 Roger Chartier leituras Paris Seuí 1987 e Princeton Universitura 1987 o interesse manifestado pelo processo por intermédio do qual é historicamente produzido um sentido e diferenciadamente constituído uma significação tal tarefa cruza-se de maneira bastante evidente com a da hermenêutica quando se esforça por compreender como é que um texto pode aplicar-se à situação do leitor por outras palavras como é que uma configuração narrativa pode corresponder a uma configuração da própria experiência no ponto no ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a apropriação dos discursos isto é a maneira como estes afetam o leitor e o conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo é sabido como porrique quis construir essa teoria da leitura apoiando-se por um lado na fenomenologia do ato de ler e por outro na estética da recepção nota 18 a função hermenêutica Paris Céu 1986 p. 101 e 117 o objetivo visado era duplo pensar a efetivação dos textos na sua leitura como a condição para que se revelem as suas possibilidades semânticas e se opere o trabalho de refiguração da experiência compreender a apropriação do texto como uma mediação necessária à constituição e à compreensão de si mesmo todo o trabalho que se propõe identificar o modo como as configurações inscritas nos textos que dão lugar a séries construíram representações aceites ou impostas do mundo social não pode deixar de subscrever o projeto e colocar a questão essencial das modalidades da sua recepção é na resposta a tal questão que deve ser marcado um distanciamento em relação à perspectiva hermenêutica compreender na sua historicidade as apropriações que se apoderam das configurações textuais exigem o rompimento com o conceito de sujeito universal e abstrato tal como utilizam a fenomenologia e apesar das aparências a estética da recepção ambas a constroem quer a partir de uma invariância transhistórica da individualidade considerada idêntica através dos tempos quer pela projeção do universal de uma singularidade que é a de um eu ou de um nós contemporâneo aí se situa de forma bem evidente o ponto de discordância relativamente a uma outra maneira de pensar que com Norbert Elias coloca a descontinuidade fundamental da formação social e cultural logo a das categorias filosóficas das economias psíquicas das formas de experiência as modalidades do agir e do pensar como escreve Paul Riquet devem ser sempre remetidas para os laços de interdependência que regulam as relações entre os indivíduos e que são moldados de diferentes maneiras em diferentes situações pelas estruturas do poder pensar assim a individualidade nas suas variações históricas equivale não só a romper com o conceito de sujeito universal mas também a inscrever num processo a longo prazo caracterizado pela transformação do estado das relações entre os homens as mutações das estruturas da personalidade desta maneira pode ser fundada a história da longa duração das sociedades europeias a instituição de Lucien Favre e da história das mentalidades quanto a disparidade das utensilagens mentais aplicada a teoria da leitura esta perspectiva leva a observar quão insatisfatórias são as abordagens que consideram o ato de ler como uma relação transparente entre o texto apresentado como uma abstração reduzida ao seu conteúdo semântico como se existisse fora dos objetos que o oferecem a decifração e o leitor também ele abstrato como se as práticas através das quais ele se apropria do texto não fossem históricamente e socialmente variáveis os textos não são depositados nos objetos manuscritos ou impressos que os suportam como em um receptáculo e não se inscrevem no leitor como fariam em cera mole considerar a leitura como um ato concreto requer que qualquer processo de construção de sentido logo de interpretação seja encarado como estando situado no cruzamento entre por um lado leitores dotados de competências específicas identificadas pelas suas posições e disposições caracterizadas pela sua prática do ler e por outro lado textos cujos significados se encontram sempre dependentes dos dispositivos discursivos e formais chamemus-lhes tipográficos no caso dos textos impressos que são os seus esta constatação permite traçar um espaço de trabalho esboçado nos estudos aqui reunidos aprofundado em outro local e que situa a produção do sentido a aplicação do texto ao leitor como uma relação móvel diferenciada dependente das variações simultâneas ou separadas do próprio texto da passagem à impressão que o dá a ler e dá a modalidade de sua leitura silenciosa ou oral sacralizada ou laicizada comunitária ou solitária pública ou privada elementar ou virtuosa popular ou letrada etc. Nota da produção Nota 20 Roger Chartier sob a direção de Leusage da Imprimer Paris Fayard em 1986 A noção de apropriação pode ser desde logo reformulada e colocada no centro de uma abordagem de história cultural que se prende com práticas diferenciadas com utilizações contrastadas tal formulação que põe em relevo a pluralidade dos modos de emprego e a diversidade das leituras que não forçam o texto distancia-se do sentido de Michel Foucault do sentido que Michel Foucault dava ao conceito quando considerava a apropriação social dos discursos como um dos procedimentos mais importantes através dos quais esses discursos eram confiscados e submetidos colocados fora do alcance de todos aqueles cuja competência ou posição impedia o acesso aos mesmos Esta formulação afasta-se igualmente do sentido que a hermenêutica dá à apropriação entendida como um momento do trabalho de refiguração da experiência fenomenológica postulada como universal a partir de configurações textuais particulares A apropriação tal como entendemos tem como objetivo uma história social das interpretações remetidas para suas determinações fundamentais que são sociais, institucionais e culturais inscritas nas práticas específicas que as produzem Conceder deste modo atenção às condições e aos processos que muito concretamente determinam as operações de construção do sentido na relação de leitura mas em muitas outras também é conhecer ou é reconhecer contra a antiga história intelectual que as inteligências não são desencarnadas e contra as correntes de pensamento que postulam o universal que as categorias aparentemente mais invariáveis devem ser constituídas ou construídas na descontinuidade das trajetórias históricas representações prática apropriação é a partir dessas três noções que este livro desculpe representação prática apropriação é a partir dessas três noções que este livro é construído mas que não haja enganos a reflexão efetuada sobre estes conceitos não foi de modo nenhum anterior à escrita dos estudos de casos coligidos coligidos caminharam as duas lado a lado num diálogo constante entre a confrontação com o documento e a exigência da elucidação metodológica no termo provisório de percurso espera-se que as questões postas pelo primeiro texto do volume possam ficar se não resolvidas pelo menos formuladas com mais rigor a definição de história cultural pode ser nesse contexto encontrar-se alterada por um lado é preciso pensá-la como uma análise de trabalho de representação isto é das classificações e das exclusões que constituem na sua diferença radical as configurações sociais e conceituais próprias de um tempo ou de um espaço as estruturas do mundo social não são um dado objetivo tal como ou não são as categorias intelectuais e psicológicas todas elas são historicamente produzidas pelas práticas articuladas políticas sociais discursivas que constroem as suas figuras são estas demarcações e os esquemas que as modelam que constituem o objeto de uma história cultural levada a repensar completamente a relação tradicionalmente postulada entre o social identificado com o real bem real existindo por si próprio e as representações supostas como refletindo dele ou dele se desviando por outro lado essa história deve ser entendida como o estudo dos processos com os quais se constrói um sentido rompendo com a antiga ideia que dotava os textos e as obras de um sentido intrínseco absoluto único o qual a crítica tinha a obrigação de identificar dirige-se às práticas que pluralmente contraditoriamente dão significado ao mundo daí a caracterização das práticas discursivas como produtos ou como produtoras de ordenamento de afirmação de distâncias de divisões ou de divisões daí o reconhecimento das práticas de apropriação cultural como formas diferenciadas de interpretação umas e outras têm as suas determinações sociais mas as últimas não se reduzem à sociologia demasiado simples que durante muito tempo a história das sociedades ditou a das culturas compreender esses enraizamentos exige na verdade que se tenham em conta as especificidades do espaço próprio das práticas culturais que dão ou que não é de forma nenhuma possível de ser sobreposto ao espaço das hierarquias e divisões sociais na fidelidade crítica à história cultural dos análises muitas vezes designada das mentalidades a reflexão aqui apresentada pretendeu ilustrar um percurso intelectual definido por dois objetivos interligados por um lado submeter ao exame a exame os legados interiorizados e os postulados não questionados de uma forte tradição historiográfica inspiradora e reivindicada por outro lado e reivindicada por outro propor graças ao apoio de algumas obras importantes sociológicas e filosóficas um espaço de trabalho entre textos e leituras no intuito de compreender as práticas complexas múltiplas diferenciadas que constroem o mundo como representação a o de a a a a e a a a a e a a